Paulo de Carvalho Souza foi vencido pelo cansaço. Após mais de 24 horas de negociação, ele resolveu se entregar. O advogado matou a namorada na última quinta-feira. Desde então, pensava em como esconder o crime. Desde que foi descoberto, ele ameaçava se jogar da sacada do apartamento. Ele levantou, abriu a porta e veio falar com o negociador. Nós entramos na sala, ele botou a mão para trás, foi gemado, sentou e começamos a conversar. Um casal admirado pelos amigos, os dois advogados e paranaenses, morando em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Paulo de Carvalho Souza, de 42 anos, e Lucimara Staciak, de 30 anos. Além da profissão, outro gosto comum, a corrida. O relacionamento durava seis meses, mas ninguém imaginava do que Paulo poderia ser capaz. Da Atena, vizinhos contaram que o homem mudou para este prédio há cerca de três anos. Há seis meses, Lucimara passou a frequentar este apartamento. Os vizinhos, inclusive, já haviam ouvido brigas. Relatavam que ele estava quebrando as coisas dentro do apartamento. Três meses atrás, houve uma briga. E agora, mais recentemente, essa semana passada, que houve mais uma briga. Os vizinhos chegaram a tomar alguma atitude ou não deu tempo? Não, eles acharam que era briga normal de casal. Da Atena, o casal costumava vir a este pequeno mercado, que fica a poucas quadras do apartamento dele. Eles estavam sempre juntos. Porém, realmente, os funcionários notaram que nos últimos dias ele veio sozinho. Na lista de compras, produtos de limpeza e muitos sacos de gelo. A desculpa que ele deu para que os funcionários não desconfiassem de nada. Que ele ganhou um peixe muito grande e queria utilizar aquele gelo para conservá-lo. Foi a semana passada, acho que de sábado para cá, que ele começou a trazer gelo para dentro do apartamento. Daí houve desconfiança. A polícia foi acionada e veio a confirmação. O pior havia acontecido. Fomos no apartamento do lado e nós vimos que ele estava na sacada já. Insistimos, chamamos ele, ele daí veio conversar conosco. E insistimos, ele não queria abrir a porta, disse que não tinha nada de problema. Foi insistido, daí ele confessou que tinha matado a companheira e que queria se matar. Paulo matou a namorada a facadas. Para a polícia, alegou que teve um surto. Ele viu visões, aranhas. Então ele foi para esfaquear as aranhas e na verdade estava esfaqueando a esposa, segundo ele. Só que o crime havia acontecido há pelo menos cinco dias. A polícia suspeita que Paulo assassinou Lucimara na quinta-feira da semana passada, um dia após a advogada completar 30 anos. Ele mantinha o corpo em um dos quartos do apartamento e recusava a se entregar. Nós avaliamos todas as condições, o que nós poderíamos fazer de invasão ou de fazer o rapel com pêndulo para que pegasse ele. A nossa intenção era negociar até exaustão para que ele cansasse e abrisse a porta e nós entrássemos. Então a nossa técnica foi negociar, negociar, negociar para que ele cansasse e desistisse e se entregasse. Nós oferecia risco à guarnição que talvez fosse adentrar a casa dele, ao apartamento dele, ou que se entrasse pela sacada existia o risco de ele estar armado e a gente não queria nenhum policial ferido ou morto. Então a gente trabalhou sempre com a hipótese dele estar armado, porque ele era enfático de dizer que estava armado e que ele iria matar alguém, ele iria atirar e iria se matar. Foram mais de 24 horas de negociação. Paulo provocava a polícia, queria que eles invadissem o apartamento, mas foi vencido pelo cansaço. Então foi puxado o lado emocional dele, então graças a Deus ele se entregou, ele simplesmente levantou, abriu a porta e veio falar com o negociador. Nós entramos na sala, ele botou a mão para trás, foi gemado, sentou e começamos a conversar. O advogado de Paulo teve contato com o homem após a prisão e afirmou que ele não aparentava nervosismo. No momento que eu tive conversa com ele, eu passei uma mensagem do pai dele e ele estava tranquilo, aparentemente tranquilo, não estava abalado emocionalmente, me pareceu bem tranquilo em relação a isso. Lucimara Staciak é paranaense, mas foi criada em Blumenau, Santa Catarina. Lá ela se formou em Direito e há cinco anos havia se mudado para Florianópolis, no mesmo estado. Ela sonhava em ser juíza. Enquanto isso não acontecia, estudava muito e trabalhava como advogada voluntária. Quando o inquérito for concluído, Paulo de Carvalho Souza deve ser indiciado por feminicídio, que no Brasil é considerado crime hediondo.